E o Emosu, gente, está convocando doadores para repor o banco de sangue que está muito baixo. Os tipos negativos são os mais críticos, o Israel Espíndola tem as informações. E o Emosu está convocando os doadores para reporem as bolsas de sangue porque o estoque está bem baixo. Sobre este assunto eu converso com a Jaqueline, que é assistente social do Emosu de Tres Lagos. Qual que é a real situação do Emosu? Hoje nós estamos em uso de bastante bolsas nos hospitais de Tres Lagos e região. Então hoje a gente tem necessidade de abastecimento rápido de estoque. Por isso nós estamos fazendo a convocação dos doadores, principalmente da tipagem negativa. Por que a tipagem negativa é a mais difícil de se colocar no estoque? Porque dentro da população da cidade nós temos uma porcentagem muito pequena de doadores negativos. Então isso acaba atingindo em cheio nossos estoques. Jaqueline, as pessoas têm receio de vir doar o sangue antes da pandemia e parece que agora com a pandemia a situação ficou mais grave. Na verdade sim, é importante que as pessoas saibam que nós cumprimos todos os protocolos. Então nós temos álcool gel, nós temos o distanciamento, as cadeiras da doação e até o momento do lanche a gente tem todo um protocolo que atenda bem e com qualidade esse paciente para que ele não corra nenhum tipo de risco. O Emosu funciona de que horário e qual horário? Nós trabalhamos de segunda a sexta, das sete ao meio dia para a coleta e de sábado das sete às onze. Essa situação já preocupa e já pensa em alguma promoção para trazer mais esses doadores? O mês de janeiro é um mês bem típico de baixa, então a gente começa a intensificar as nossas convocações para que não falte. Então a gente liga para os doadores, pedimos para que eles compareçam. A princípio tem melhorado, a gente tem tido o retorno desses doadores, eles são conscientes e tem vindo. Mas nós pedimos para que quem gostaria de doar sangue também, que seja a primeira vez, que compareça e venha tirar suas dúvidas aqui. Jaqueline, há a previsão de algum plantão extra ou de segunda a sexta-feira o funcionamento? A princípio é de segunda a sexta e sábados, das sete às onze, no sábado. Tá certo, obrigado pelas informações. Então tá aí. Então se você é doador ou se você pode doar o seu sangue, que procure o Emossu aqui em Três Lagos. Lembrando que o funcionamento é de segunda a sábado, das sete às onze horas da manhã. Tchau.